Esse campeonato, na verdade, ele foi roubado, né? O pessoal fala que não, mas ele foi roubado, porque era um remake que deviam dar pra nós, entendeu? Pessoal do Rainbow Six Sports Brasil, ó, é uma honra, é um prazer que eu tô aqui com essa grande lenda, esse cara que é um super saiedinho, que tá com o Kaioken sempre ativado, o Gohan. E aí, Gohan? E aí, beleza? De bola, tranquilo? Tudo certinho, tudo tranquilo. Ó, que lugar bonito que a gente tá aqui, hein, velho? Pois é, né, mano? Meio que um bosque secreto aqui, né? Lembra um pouco da tua terra lá no sul? Olha, de longe, né? Desde longe, porque lá também não tem muita coisa bonita assim, não. Mais serra e tal, não é tanta paisagem assim. Não é tão arborizado assim? É, não. Não, mas tamo aí. Gohan, vamos lá, então, começar o nosso bate-papo aqui no Marcando o Pixel. Cara, o que eu quero já começar de cara perguntando pra você, eu acho que todo mundo pergunta quando te conhece aí como pro player, né? Como é que começou a tua carreira, velho? Jogando aí no competitivo, jogando nesse cenário maluco? Como é que começou a tua carreira com games, na verdade? Então, velho, minha carreira com games começou quando eu tinha, acho que uns 8, 9 anos ali, que eu ganhei o primeiro videogame e fui gostando, né? Passava o dia inteiro jogando. É coisa casual da galera mesmo. É, casual. Aí, quando eu tinha uns 14 anos, voltei a jogar. Joguei ICS 1.5, 1.6 e fui jogando bastante. Joguei por um ano inteiro, direto. Daí participei dos campeonatos e tal. Então, antigamente, né? Então, eu já tinha uma facilidade ali, já gostava, mais ou menos, só que eu não tinha focado nisso, né? Aí, com o Rainbow Six, né? Aí que começou a história. Porque aí, comprei o jogo e, na verdade, comprei o computador, né? Ganhei o jogo, o computador. Ganhei na placa de vídeo? É, veio na placa de vídeo, que tinha uma promoção. E sem querer, né? Eu não comprei o computador por causa do jogo, nem nada. Ganhei por ganhar. Nem sabia que... É, ganhei por ganhar, baixei o jogo e fui gostando. Daí, deu o quê? Duas, três semanas que eu tava jogando. Daí, já deu anúncios de campeonato, anúncios de... De que tem um cenário competitivo, né? Então, a partir daí que veio o meu interesse. Tipo, de tá mesmo buscando jogar pra... Pra tá buscando evoluir e trabalhar com isso mesmo, né? Não mais o casual. Antes do Rainbow, você já jogava alguma coisa competitiva, assim? A nível de disputar campeonato, Gord? Então, a nível de disputar campeonato, só mesmo lá no CS 1.5, 1.6, velho. Mas daí, campeonato amador, entendeu? Campeonatos eram qualificatórios pro Brasileirão. Eu não lembro o nome da época agora, velho. Tinha CPL, tinha WCG, tinha SWC. Isso, isso. Mas a parte que eu joguei era classificatória... Classificatória do... Do Rio Grande do Sul, entendeu? Tinha um mercado. É, tinha um mercado de estado. Então, eu cheguei até essa parte só. Então, era uma coisa bem amadora, mais pra competir mesmo. Nada muito focado. Então, fui aí, cara. Minha primeira experiência que me levou a estar... Agora, dois anos atrás, buscando isso aí. Tendo vontade de ir atrás disso. E você jogou League of Legends também? Fiquei sabendo uma história aí que você deu uma arriscada no LoL. Então, eu joguei, cara. Mas eu não joguei tanto a ponto de ser competitivo e de ter o foco também, entendeu? Joguei mais pra jogar Rankeds ali, a solo kill da vida. E o poker? Cara, o poker foi antes disso. Antes de tudo? Foi antes de tudo. Eu tinha o quê? Um 19? 19 pra 20. E aí, eu tinha um amigo meu, cara. Que é muito viciado em poker. Ele joga até hoje. E aí, ele me mostrou e tal, né, cara. Ele jogava sempre. Deu uma hora e eu pedi, pô, deixa eu me ensinar a jogar aí e tal. Aí, comecei a jogar e gostei muito, velho. E ele ganhava uma grana e tal, ele se sustenta com isso. Jogava um pouco de Staros mais, entendeu? Ganhou grana também? Cheguei a ganhar, mas perdi muito também. Mais ganhou ou mais perdeu? Não, mais ganhei. Ah, tá bom. Só que pelo tempo que eu gastava ali, velho, tipo... Foda. É, me estressava muito. Então, acabou que uma hora ou outra perdi o incentivo que eu tinha de estar jogando. Daí, desisti, tá ligado? E aí, como é que foi teu comecinho no Rainbow assim, cara? Você já começou com o time? Já começou já pensando no competitivo ali? Então, comecei pensando no competitivo. Logo foi anunciado os campeonatos e a estrutura toda que teria. Então, duas semaninhas, logo eu já comecei a focar. Fui focando, focando em estar evoluindo e estar vendo outros jogadores que já eram pró-pleiros de outros jogos, né? Porque na época não existia pró-pleiros no Rainbow ainda. Diziam, ah, ele é pró-pleiro, mas ele é pró-pleiro porque ele tinha um time, ele não tinha nem campeonato, não tinha nada ainda. Então, fui aprendendo assim. Fui vendo com quem eu podia fazer amizade, né? Para estar entrosando e tendo, quem sabe, uma chance de estar jogando. Então, e tive sorte, né? Tive sorte, conheci o Gorbinho, o PCD na época, que eles jogavam muita rankings também. E na época saiu um player do time deles. Então, tive a chance de entrar. Eles me deram a oportunidade, eu me dediquei bastante e acabei ficando na vaga. Todo mundo sabe, todo mundo de casa sabe que o pai é quem cria, né? Então, o Goku é o pai ausente do Gohan, mas o Piccolo é o verdadeiro pai, né? Não sei se vocês concordam, mas essa é a verdade. Quem foi o Piccolo aí na tua jornada? Quem foi o cara que você seguiu aí? Ou mais de uma pessoa, você acha que foi o Gorbinho, o PCD? Então, cara, eu acho que foi o Gorbinho sim, velho. Ele que me deu a oportunidade de estar jogando a primeira vez. E ele tinha uma responsabilidade ali, de achar um bom jogador, né? Então, como ele nem me conhecia, então, com certeza, ele teve bastante responsabilidade. E demorou muito para surgir essa história aí. História que ficou famosa, né? História do Gohack, né? E rolou toda aquela divulgação. Eu lembro que você falou numa entrevista da Ubi. Não, obrigado aí ao pessoal que está divulgando. O pessoal me divulgou, né, cara? Dizem que tinha uma história meio polêmica ali que falavam que eu usava hack, eu usava hack. Aí, depois, a história foi se desmembrando, né? Aí eu falava, não, mas era por causa que um jogador que jogava contigo usava hack na Ranked. Aí o outro já, não, porque tu usava hack mesmo. Então, fica nisso aí, entendeu? E, querendo ou não, me divulgaram com isso. Então, agradeço a galera, né? Sempre bom você ser divulgado pelo seu trabalho, né, cara? É o que todo mundo quer, eu acho. Claro, é. Então... Fale mal, mas fale de mim, né? Exato. Não estava falando mal, né? Estava falando bem do nível que era a galera, meu, como é que pode o cara jogar tanto assim? É, tinha uns que falavam mal mesmo, né, cara? Tinha uns que não gostavam. Até hoje falam merda aí. Mas a maioria falava mais porque também gostava e tal. Então, eu sempre levei na boa, é. Você tem ressentimento com alguém dessa época aí que falou... Não, cara, não, não, não. A maioria... Virou brother. É, e também eu não sou muito de ficar criando inimizade. E também se eu crio inimizade, eu também não me importo. Então, não levam nada de mágoa de ninguém, não. E tem uma outra história também que você ficou conhecida, pelo menos, né? Pelo que eu estou sabendo aqui. Que é uma história aí de um misto quente com ovo, cara. O que é esse rolê aí? Essa história aí é o nosso amuleto da sorte, cara. Que a gente ganhou nos nossos primeiros campeonatos ali na Max Five. E ali na esquina tem o... Como é que é o nome do lanche mesmo, cara? Tem uma lanchonete ali na esquina. Lanche do careca. E assim, velho. E ali ele faz um misto com ovo, cara. Muito bom misto. Cinco conto, acho. Você sai de lá, feliz da vida, né, velho? Então, esse misto com ovo aí tem participação nos nossos títulos aí. Vai levar pra gringa também? É, se desse pra levar, né? Mas até lá tá ruim. Dez horas de voo, né, cara? Gohan, e aquela história, cara. Na semifinal da BGL aí, que teve lá na Season 1, teve uma partida contra a INTZ que ficou bem famosa aí, cara. O que você lembra dessa época? Então, essa época aí, esse campeonato, na verdade, ele foi roubado, né? O pessoal fala que não, mas isso foi roubado. Porque era um remake que deviam dar pra nós, entendeu? E o jogo tava quanto? Sei lá, 3x2 pros caras, certo? Mais um, ele ficou no overtime. Antes era 5, acabava aí. Então, mais um round, o cara ficou no overtime, certo? E o meu time tava ali atacando e tal, e bugou, não sei se era Ribana, se era Thermite, bugou alguma coisa. Acho que nem tinha Ribana na época ainda. Bugou Thermite. E aí não podia abrir o alçapão, não podia abrir nada, era no banco. Então, cara, se fosse qualquer campeonato, qualquer lugar, o pessoal tinha falado, não, beleza, dá Ribana. Tem um remake ali, tudo certo. Mas como era, tipo, um dos primeiros presenciais do jogo, a galera ficou meio assim, tipo, de parar o jogo. O que a gente faz, né? É, ficou meio indecisa. Então, acabou que ali, na falta de uma pessoa que tome decisão de organizar o campeonato, o jogo foi indo e não teve resposta e acabou que o round foi pros caras. Então, querendo ou não, não que seja roubado, mas uma falta de estrutura ali, que daí acabou nos prejudicando. E às vezes as coisas estão começando a acontecer no jogo e às vezes, pô, nem quem tá preparando sabe direito. Não, exatamente, exatamente. O que a gente faz? Então, era uma falta de preparo ali, geral, e nós também, né? Porque se a gente tivesse a postura certa, tinha parado o jogo e falado. Então, uma falta de postura nossa ali do campeonato, então, deu uma polêmica ali pouca, mas foi isso aí. Cara, e as memórias da Dex, velho? O que você guarda de memória? Da famosa Line, Dream Team, Line dos Sonhos da Dex? Então, velho, então, na verdade, acho que eu levo até hoje comigo a Line, né, cara? Que tem o Moringa e o Astro, então, acho que até hoje a gente tá junto aí, cara. Tinha o Intacto e o Iona, que eles são muito meus amigos aí. Na época até a gente brigou um pouco, mas é coisa normal, né, cara? Você briga, fica amigo, é assim mesmo, né? Tenho saudade, sim, era uma época que você tava ali e vivendo um momento, você não tinha muito planejamento de tudo ainda. É, o começo é sempre muito louco, né, cara? Ainda mais, tipo, o começo nessa parte que você tá realmente como profissional ali, né, cara? Não é mais brincadeira, mas ao mesmo tempo não tá full profissional ainda, né? Isso, o cara tá descobrindo como fazer, né? Sim, sim, é meio que um meio termo, é muito louco. Cara, e a Team Fonte? Depois saiu da Dex, né? Agora passamos pra Team Fonte. O que você tem de lembrança da Fonte? É, cara, Team Fonte... É recente, né? Em teoria, é recente. É, a gente fala como se parece que faz tempo, foi agora, né? É, acontece tudo muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. O que eu tenho da Fonte, cara, o pessoal ali, que é o Rafa, que hoje ele é manager da Team Liquid, ele sempre nos ajudou muito, ele que na verdade conseguiu até indicar a gente pra ter essa ajuda da Fonte, e o Diego lá, que é o dono da Fonte, o pessoal é muito gente fina, muito legal, e com certeza a Fonte foi um exemplo de que as coisas funcionam, né, cara? Porque antes a gente saiu da Dex lá por problemas financeiros também, né, da organização, e a Fonte ali a gente já foi mais uma coisa provisória, entendeu? Mas nos trataram muito bem, nos acolheram, e hoje em dia a gente conseguiu ir pra Fez, né? Justamente por eles terem nos acolhido e a gente poder jogar tranquilo. O que aconteceu ao Gohan na época que vocês trocaram, vocês saíram da Dex, da Santos Dex, e foram pra Fonte, assim? Então, na época, foi mais uma decisão financeira, né, no caso, eles pararam de receber um patrocínio importante, que mantinha uma boa parte da organização, então com isso acabou, tendo o retorno que vinha pra nós, ele acabou não vindo mais, né, então acaba que você tem que ir seguindo outro rumo, né, senão não dá. Claro. Eu vi você comentando também, cara, que da galera usando camiseta do Santos, né, tipo, pra ir e assistir e jogar, assim, como é que foi esse sentimento pra você? Que é uma coisa bem diferente, né, velho? Tipo, pra gente que sempre jogou videogame, de repente tem um negócio de futebol envolvido no meio, né? Sim, sim, é, isso foi muito louco, é. Vinha o pessoal da torcida organizada do Santos. Galera que nem manjava de Jardim Wilson, só sabia. Nada, não sabia nada, não sabia nem que jogo tava rolando. Só tava lá torcendo, tranquilo, parece ter que tinha um pagado pro cara ir lá, que nada. O cara tava lá porque era o Santos. E, com certeza, isso aí é um diferencial, cara. Isso é um diferencial que, hoje a gente não tem isso aí, né, nem um time de esportes tem isso. Só mesmo times de futebol tem isso junto, né. Então, pô, é muito, muito da hora isso, cara. Quem sabe um dia eu vou te representar uma camisa, né, que seja de um outro esporte, de futebol, alguma coisa assim. Acho muito, muito da hora. Chegava em você esse ânimo da galera, assim? Sim, com certeza, com certeza, com certeza. Você tem outra atmosfera junto, né. Por mais que seja uma coisa pequena, né, não tem uma coisa, não é uma coisa muito grande, tipo, não via muitos torcedores, tudo. Mas só, só aquilo lá que já via, você já sente uma coisa diferente. Cara, e agora você tá num rolê que, pra mim, até pouco tempo era inacreditável. Assim, velho, tipo, a gente tem muitas orgs gringas vindo pro Brasil, né. E, pô, tá na phase, meu, é, os caras são gigantes. No CS tem um time, né, que representa muito bem. E agora vocês representando no Rainbow Six. Como é que é pra você essa responsa, assim? Então, velho, eu sempre acompanho o CS. Eu não acompanho muito de perto, mas eu sempre dou uma olhada quando tem um grande campeonato. E eu era muito fã desses caras aí. Eu sou muito fã, né, Guardian, próprio Nico, que é novo agora aí. Mas, enfim, o Guardian, o All-Off, sempre desde o 1.6. O All-Off desde o 1.6. É, então, com certeza, eu nunca nem imaginava, que nem você falou. Tipo, isso foi uma novidade pra todo mundo, né, cara. Mas graças a Ubisoft, né. Eu ia falar graças a Deus, mas não. Graças a Ubisoft, isso tá sendo possível, né, cara. Estão trazendo grandes empresas que, com isso, elas trazem uma grande estrutura pra todos que estão aí participando do cenário. Pra você, agora, tipo, é outra vida, assim, né. Tipo, em comparativo de GH, de tudo, né. Sim, nem a respeito disso. Eu digo também, claro, isso é o fundamental. Mas, em respeito da tranquilidade que você tem jogando, de estar mais tranquilo. Tipo, ah, não, tem o meu time, o pessoal lá é responsável. Quando você não tem uma org grande por trás, você fica meio, né. Como é que vai ser amanhã? Fica meio escuro, né. O futuro fica meio escuro. Então, essa que é a melhor parte. Cara, a gente sempre pensa no Mundial, né, velho. Sim. O Mundial, como é que tá o preparativo pra vocês, né, pro Mundial? Nosso preparativo agora pro Major, pra Liga do Rio, a gente tá mais focado que nunca, eu diria. E também a gente tá abrindo a nossa cabeça cada vez mais pra tá entendendo o jogo e também tá jogando de uma forma mais natural, né. A gente sempre treinou muito. A gente sempre focou muito em tá executando o jogo, fazendo táticas de maneira mais certinha, entendeu. E isso funciona com bastante times, porém, um jogo não funciona e é só isso que você não precisa, é só isso que você precisa pra perder, né. Então, a gente tá focando mais em ter diversos estilos de jogo pra tá adaptando melhor ao inimigo, entendeu. Legal, cara. Pô, e agora uma mensagem tua do Gohan pro futuro? Bom, eu acho que... Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tenho fé em Deus que o importante é ter saúde, né, mano. É isso aí. É, e ter o piccolo do lado, né. Né. Galera. E agora a gente vai pro nosso próximo quadro aqui, né. Agora o pré-fire, galera. Pessoal, pré-fire, aquele quadro tranquilinho. Gohan, ó, só pra você ficar sabendo. Vou falar uma palavra, você fala exatamente o que vem na tua cabeça, no momento. Beleza. Vitória. Sucesso. Sucesso. Vitória. Treinamento. Sucesso. INTZ. Tem. Operador ruim. Meta. Mapa chato de se jogar. Oregon. Novo meta. Chato. Chukyu. Início. Santos Dex. Começo. Julho. Jesus. Iona. Anime. Agora a gente vai pra fase 2, né. Vou falar duas palavras, você escolhe uma. Beleza. Tranquilinho. Astro ou Nesk? Astro. Pengu ou Canadian? Pengu. Poker ou Rainbow Six? Rainbow Six. Chimarrão. Chimarrão ou um chazinho de camomila? Chimarrão, né, pô. Tereré. Tereré ou chimarrão? Chimarrão, pô. Essa é true mesmo, hein. Highlight toda semana ou um título uma vez na vida? Pô, título toda semana, se der. Operadores futuristas ou aquele Rainbow Six raiz? Acho que Rainbow Six raiz. Ostra ou casquinha de siri? Casquinha de siri. Arroz, carreteiro ou churrasco? Churrasco. Churrascaria em São Paulo ou churrasco em família lá no sul? Churrascaria no sul. Balada ou aquele treino na madrugada inteira? Treino na tarde inteira. De noite você dorme. Ah, cara tem que... Energético ou suco de laranja? Suco de laranja. Seleção Brasileira ou Team Liquid? Porra, seleção Brasileira, cara. Penta ou Evogenesis? Evogenesis. Ash ou Lion? O Lion. Lion? Lion. Por que o Lion? Porque o Lion tem mais utilidade, né, cara? Mais fortão, né? É a ajuda o time, né? A ajuda o time, deixa por aí. Beleza. Galera, e agora então a gente vai espotar aqui o nosso querido Gohan. Vamos sim para o nosso quadro Você Foi Espotado. Pessoal de casa, seguinte, esse quadro é bem simples. Eu vou pegar umas fotos aqui, a gente separou três fotos do Gohan, a gente vai mostrar para ele e ver aqui a reação pela primeira vez do Gohan para essas fotos, beleza? Vamos lá, Gohan. A primeira é essa daqui. Pô, essa aí é lembrança, hein? Minha primeira viagem internacional aí, tanto na vida como no Rainbow Six, né? Também nunca tinha ido para fora, no Canadá isso aí, no Six Invitation. Saudades. Saudades, pô. Muito frio lá. Muito frio, velho. Mais frio que no Sul, pia? Porra. Capaz. De lá que veio o frio, mano. Tá ligado? Vamos lá. Segunda foto. O que é isso? Uma baladinha? É, não. Piscina do hotel em Atlantic City. Você já estava de sunga? Não, não. Uma bermudinha mais gringa que eu comprei ali para dar um clima, entendeu? E isso aí foi após derrota isso aí. Após derrota, na festinha da Ubi. Após vitória da Liquid, na real. Na festinha teve vitória? Isso. Você marcou algum freg lá? Cara, por mais que a freg lá só se fosse TK, meu irmão. Porque não tinha como não, velho. Não tinha nada lá, não tinha aquilo sobrando. Terceira foto aqui, pessoal. Uma foto um tanto quanto sensual. Porra, você estava agarrando uma mila do parceiro, né? Naquela animada do cara antes do jogo. Na verdade, era depois do jogo, né? Aquela estimulada. Você já era com o troféu na mão. Ah, é? Ou seja, era a recompensa do parceiro. Era a recompensa. Ele falou, ó, depois eu dou aquela pegadinha. Ah, tá. Aí essa era a hora que capturaram a recompensa. Se levar, vai ter recompensa. Isso, exatamente. Você acha que ele curtiu mais o troféu ou mais esse momento aqui? Curtiu o momento. Mais, né? Mais o momento, com certeza. Galera, então é isso. Ó, Gohan, você é sensacional, velho. É um prazer, uma honra. Ó, já vou falar aqui também. Já tinha ouvido dizer aí das antigas que o cara era mais fechado. Pô, o cara é um parceiraço, velho. É, velho, eu sou um pouco tímido do sol. Não, é nada, velho. Tá tranquilo. O cara vai aprendendo com o tempo, né, velho? Uma hora você tem que ir se soltando, né, cara? Mas falam que a gente do sul é mais fechado, sabia? É. É, a gente tem essa... Mas a gente é boa. Frio é sol lá mesmo. É. Algum recado aí pro pessoal, Gohan? Pô, cara, agradecer aí sempre o carinho de todo mundo comigo e com o time, sempre. Agradecer toda a equipe de vocês aí. a Ubisoft, Márcio, aí todo mundo que tá por trás disso também. E é isso aí, cara. Sempre indo em frente e cada vez o cenário tá mais fortalecido. Isso aí. Valeu, Zão. Valeu, Gohan. Valeu vocês. E acompanhem tudo aí nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e, é claro, aqui no YouTube do Rainbow Six Sports. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado.